Eu vou falar um pouco sobre uma linha de pesquisa que eu tenho, que é a relação entre políticas públicas e desenvolvimento econômico. Em particular, a relação entre política industrial e crescimento econômico. Basicamente, o que essa linha de pesquisa tenta mostrar é por que o Brasil não conseguiu fazer a transição de um país de renda média para um país rico. E uma das perguntas é, será por que o Brasil não conseguiu desenvolver uma indústria suficientemente competitiva? E aí, nesse caso, para responder essa pergunta, eu acho que vale a pena lançar a mão de uma comparação, comparar o Brasil com a Coreia do Sul. Por que é interessante? Porque o Brasil e a Coreia do Sul tinham basicamente a mesma renda per capita em 1950. O Brasil fez política industrial, política de apoio à indústria, a Coreia também. A Coreia ficou rica, o Brasil não ficou rico. A pergunta é, por quê? Se os dois fizeram política industrial, talvez a diferença não esteja aí. Eu diria que a diferença está na maneira como o Brasil e a Coreia do Sul fizeram política industrial. A Coreia do Sul fez política industrial, digamos, bem desenhada. Política industrial com prazo para acabar, apoio à indústria através de subsídio, crédito barato, mas com prazo para terminar, decrescente ao longo do tempo. O Brasil, ao contrário, fez política industrial e continua fazendo até hoje. Não fez política industrial com prazo para acabar. Esse tipo de política industrial, que não tem prazo para acabar, acaba desincentivando investimento em inovação, desincentivando investimento em aumento de produtividade. Então, o desenho das políticas industriais ajudam a explicar a diferença entre o Brasil e a Coreia do Sul. Agora, não é só isso. Outra diferença marcante entre o Brasil e a Coreia do Sul é que a Coreia do Sul fez outras políticas no entorno da política industrial que são boas para o crescimento, são boas para a indústria, e o Brasil não fez. Estou falando de quê? Estou falando de investimento em infraestrutura, investimento em educação, que é o que chama mais atenção, manutenção de um ambiente de negócio adequado, manutenção de um ambiente econômico adequado. Todas essas políticas afetam todos os setores, afetam também a indústria e ajudam o desenvolvimento industrial. O Brasil não fez o dever de casa com relação a essas políticas, a Coreia do Sul fez. Então, se eu tivesse que resumir, o Brasil não conseguiu fazer a transição de um país de renda média para um país rico, porque, um, não fez essas políticas horizontais, a Coreia fez, e, dois, porque desenhou mal as suas políticas industriais e a Coreia desenhou bem. E aí Música Obrigado.